Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Corel i7, sétima geração completo, com 16GB de memória, DDR4, um SSD de 512GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual e essa maravilha de tela Full HD. Ele veio com essa borracha de proteção do teclado, no vídeo de inicialização do SSD eu vou fazer com ela, correto? Então, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhada no vídeo, vamos lá? Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é um Intel Corel i7, 7500U, sétima geração, 2.70 com Turbo Boss, 16GB de memória, DDR4, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 512GB, mais gravador de Blu-ray. E sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo da inicialização de uma máquina com SSD. Esperar começar aqui a carregar o vídeo. Acho que já até começou. Para vocês verem o quanto é prazeroso ter um SSD na máquina. Eu não abro mão, em vista que eu vejo aí muita gente ainda vendendo aí com o HD de disco, queira acreditar ou não. Mas está aí, ó. A máquina já ligou. Inclusive, já está até pronta para poder usar. Vejam isso. Bem, pessoal, continuando. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Ele é um quadricor digital. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata. Espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida em microfone. Tudo funcionando normal. Vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Colocando o mouse aqui, ó. Se não mostrar o tempo, botão direito, configuração de energia e suspensão. E aqui ele vai mostrar até com a seguinte frase. Nossa, não gastou nenhum por cento. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, óbvio. Depende sempre do uso do aparelho. E como esse aparelho tem uma tela Full HD, então tá ali, ó. Então nada melhor do que ir para um vídeo em Full HD. Então vamos para aquele lá de Dubai, que também é sensacional. Começando o vídeo, eu já apago a luz, que é o padrão, e solto o áudio. Então vamos lá. Pulando o vídeo aqui. E aí, deixando a tela cheia, apagando a luz, soltando o áudio. Olha que imagem a gente tem no Full HD. Aí, o próximo vídeo. Olha o contraste. Olha o brilho que a gente tem, a definição. Olha, você consegue ver o caranguejo andando ali na areia. Tá bom. E agora vamos lá, voltar para a realidade. Vamos lá ver o visual do aparelho, que eu me empolgo. A parte interna do aparelho está bem conservada. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhada no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Aqui você não vê em foto, né? Só em vídeo. Então por isso que eu sempre peço para dar uma olhada no vídeo, ó. Deixa eu tirar uma foto aqui, parece que está impecável, né? Não, tem algumas marcas aqui, ó. Então vamos lá. Nada que afeta o desempenho, ó. Uma marquinha aqui. E a outra aqui, ó. Foi o que eu achei no máximo ali, ó. Tá? Então não está nada aqui diferente do vídeo. Tá aqui, a gente tem saída HDMI, USB 3.0, leitor de cartão de memória. Na frente aqui, os alto-falantes. Fone de ouvido, USB 2.0, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Entrada de cabo de rede. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer as novas explicações. E lembre-se que somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É simples, fácil. É só mandar um print. Confira onde está escrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print. Senão também eu esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.